Grêmio Recreativo Cultural, Escola de Samba, Dragões Jareal, a passareira de vocês, Carimbinha, rapazes! É o seguinte, é o seguinte, é o seguinte, eu quero convidar a nova comunidade do Samba A entrada do nosso carnaval, porque ainda dá tempo, dá tempo, assim ó, todo mundo vamos fazer assim, todo mundo tirando a roda, vamos tirando a roda, vamos descruzar o braço, vamos descruzar o braço, quem tiver tomando uma cervejinha, segura a patinha do rango pra não derrubar, e vamos fazer esse clima gostoso, esse clima de carnaval, que carnaval é fecha, e é fecha, fecha, no lugar de gente feliz, é no lugar de gente feliz, É pra coisa real, nem todo mundo do Samba com a gente assim ó, mas quando, quando a sirene toca, vai repetir a minha emoção, Será a história mais linda, será a história mais linda, marcada pelo coração, mas quando, quando a sirene toca, vai repetir a minha emoção, Certo! 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 É o seguinte, é o seguinte, é o seguinte Que felicidade, que maravilha É o seguinte, é o seguinte Falou minha continuidade Vamos tirar essa alta junto Eu quero muita força, muita carga Exaltando o nosso caminhão, o nosso samba E vocês sabem do que E vocês sabem do que É porque cada pancada no esquerdo Cada pancada no esquerdo Vamos acertar o meu artigo do saci E o charuque do seu zé Vem, meu padre Seja o clima Falou, comunidade de gente feliz Beleza, beleza, beleza Quem sonhar vai viver, é sua vitória Lutar e vencer É nossa raiz A morte e dragões Chegou sua hora É tempo de ser feliz Quem sonhar vai viver, é sua vitória Lutar e vencer É nossa raiz A morte e dragões A morte e dragões Chegou sua hora É tempo de ser feliz Amor Nada será como antes O que a morte e dragões O Brasil vai se transformar O mundo adianta o vestido Do sopro de vida Vai nos revelar O homem nos formular Chegou o sol da luta Música Somos e estamos lá, de amor e de amor, todo mundo será lá Será que é o tempo que passa, onde passa somos nós Quando a tira de volta, vai reatrizar, pra nós em você morrer Será a história da espinhada, acaba pelo amor a fé e se enganar É a vitória, é a vitória, é a vitória, é a vitória A partilha é hoje, chegou a sua hora, é tempo de ser eles E sonhar com a vida, é a vitória, 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 é a vitória Música 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 Música